Pinta com o furor de um assassino, recobre de vermelho toda a tela, que a carne, nem azul nem amarela, desnude-se num golpe repentino. Cadáveres, malgrado o figurino, são tudo que a pintura nos revela, então verte algum sangue na aquarela, a tortura e beleza no declínio. Quanto ao público tolo e sem cultura, deixa que o quadro punja, desagrade-o, para que pintes como quem perfura e o pincel empunhado feito um gládio consiga fazer jus à assinatura do pintor e assassino Caravaggio.